para passar a tela, aí o bicho não vai. Deixa eu ver se eu vou pelo celular aqui, como o Everton fez, que eu não sei como foi que ele fez, mas aí eu vou tentar descobrir aqui. Aqui compartilhar conteúdo, eu acho. Vai ter coisa não? As coisas? Vai ter o quê? As coisas aí, as aulas, tudo bem. Vai ter o quê, menino? As aulas? A gente vai continuar a aula de aula. O meu áudio está ruim, ó. O teu áudio está ruim? O meu está ruim. O meu, estou vendo. O teu está, o teu está, o teu está fico. Vou mudar agora. E agora? Agora está ótimo. Ó, Caio. Eu só sei que está travando isso, todo mundo. Ah, eu tenho que permitir. Agora vai. Espera aí, vê se... Agora vai, agora vai, agora vai. O professor, professor, amanhã... O barulho... O barulho... O barulho... O barulho... Amanhã tem a aula de sete horas da manhã, é? É, tem a aula de sete horas da manhã, viu? Deixar o barulho... Deixar o... Oi, achei aqui. Deixar, era porque me ligaram de novo, aí eu recusei, aí ficou baixo, mas eu consegui agora. É, quando fica abaixo, você vai lá nos três pontinhos, aí você vai e acessa lá, acessa os três pontinhos, aí desliga o áudio e liga o áudio. Pessoal, vamos aqui, ó, deixa eu botar aqui, viu? Pera aí, vou aumentar mais a tela, o slide. Olha, na última aula, para o nono ano, eu falei sobre a instituição escola, certo? Aí, o sexto ano é novato, então eu vou ter que repetir até chegar no momento em que a gente parou, certo? É, olha, nós temos uma instituição social muito importante, chamado Escola. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Não estou. Sim. Porque a minha câmera, quando eu compartilho aqui, aí não dá para eu aparecer, certo? Aí, mas eu estou aqui. Aí, qualquer coisa, você pode perguntar. Então, olha, existe na sociologia várias instituições sociais. A instituição escola, ela é muito importante, certo? Por quê? Porque a escola, ela já faz parte da nossa vida diária. A gente já cursou vários anos, os meninos do sexto ano, estão começando pelo quinto, sexto, sétimo ano consecutivo, a estudar, certo? Depois vai para o ensino médio, depois do ensino médio, vai para a universidade. Na universidade, vai ter lá uns quatro, cinco anos, dependendo do curso. E, depois disso, a pessoa vai fazer, entrar no mercado de trabalho. Quando eu entro no mercado de trabalho, a pessoa quiser continuar estudando, tem as especializações, tem os mestrados, certo? Tem os doutorados, tem o PhD, certo? Então, tem tudo isso aí. Então, nós temos a instituição escola, ela é muito importante, certo? Lembrar que nem todo mundo tinha acesso à escola. As mulheres não tinham acesso à escola. As meninas não tinham acesso à escola. Filho de pobre não tinha acesso à escola. Eram poucas escolas, certo? E, hoje, tem esse número de escolas disponíveis para todo mundo, certo? Então, nós temos escolas aí disponíveis para todo mundo. E outros elementos. Na escola, a gente tem a resolução de conflitos, a sociabilização, ou a socialização, aliás, a socialização. As pessoas compartilham ideias, tem a pessoa que é criada de uma forma, vai para a escola. Tem outro que é criado de outra forma, vai para a escola e não pode haver conflito. Tem que haver disciplina, tem que haver organização, tá certo? Então, nós temos essa ideia. Outros elementos muito comuns, muito comuns, na nossa prática escolar. Ai, meu Deus, o povo está enviando todo o mensagem agora, nessa hora. Muito comuns na nossa prática escolar também passaram a ser utilizados com o registro de aulas, né? A pessoa vai para a escola, o professor faz a anotação no quadro, a pessoa tira do quadro, certo? Aí tem o controle de frequência, que é a chamada, se você vai para a escola, se não vai, por que não vai, certo? E a elaboração de textos simplificados para cada disciplina, resumo, ditado, o que os professores passam, além do livro didático. Junto com isso, temos maior rigor disciplinar, com a criação de normas e regimentos de conduta. Por exemplo, a escola, o INSC, ele tem um regimento escolar, certo? Ele tem um regimento do INSC. E lá diz que você não pode usar corretivo, você não pode usar para não bichar a escola, você não pode usar estilete, porque estilete é um material cortante, certo? Então, essas práticas, elas têm a função de organizar, disciplinar e controlar o valor, as pessoas. Oi! A escola faz parte daquele grupo que tem a família e a igreja junto também, né? Isso, são os grupos primários. Isso é os que a gente tem, é mais próximo da gente, né? A família, a igreja, a escola, certo? Então, ela, para você mudar o sistema escolar, ele é bem difícil. Por quê? Porque tudo já está organizado, aí tudo parece muito normal e tudo parece... Tudo parece... Tudo parece... Tudo parece normal e tudo aí da ideia de que é imutável, certo? Nós temos essa questão aí, certo? Então, para a próxima aí... Aí eu falei para vocês sobre a questão indígena. A questão indígena, certo? A questão indígena, você vai ver aí que você vai fazer... Ah, você voltou. Oi? É porque reconectou aqui. Aí apareceu aquela mensagem que o áudio não podia ser realizado pela internet. Mas resolveu, né? Graças a Deus. Pronto. Aí, olha, então, a educação indígena dos Tupinambais, eles valorizam a tradição, o valor da ação e o valor do exemplo. A tradição, ela possui um valor sagrado. Significa que os conhecimentos produzidos pelos antepassados devem ser respeitados religiosamente, sem questionamento. O valor da ação está relacionado à máxima do aprender fazendo. Ou seja, todos os membros da comunidade devem estar engajados em todas as atividades sociais. Resguardadas somente as diferenças sexuais, certo? Tem coisa que é só a mulher que tem que fazer, né? Aí, tem, às vezes, por causa da força física, né? O homem tem uma força física diferente da mulher, mas a mulher tem a inteligência, que é melhor do que a força física, certo? Então, tem essa questão aí da mulher, certo? Então, nós temos o valor que está relacionado a isso. O valor da ação, né? O valor do exemplo se refere à imitação. Cabia aos adultos a responsabilidade de passar, de pensar e agir de acordo com os modelos legados pelos antepassados, que serviram de exemplo aos mais jovens, assegurando, assim, a permanência das tradições. Como eu disse, para o nono ano, vou dizer, para o sexto, a gente tem que ter um valor que... A gente tem que medir o valor pela... Oi? Fala aí. Pergunta, Alme. Queria que eu tirasse o print. Certo, não, no momento não, viu? Só na próxima aula, que eu vou mandar copiar. Aí, lembrar aí, por exemplo, tem gente que não valoriza o idoso. A nossa sociedade, ela não valoriza o idoso. Tem filho, tem pai, tem mãe, tem filho aí que não valoriza os pais quando eles ficam... Eles não ficam com os pais quando eles estão velhos, né? Porque é a função dos filhos cuidar dos pais quando estiverem idosos. Então, tem filho que abandona, esquecendo das experiências, dos saberes acumulados ao longo dos anos, os idosos têm que ser valorizados. As pessoas mais velhas têm que ser valorizadas. Assim também como tem menino que o pai ou a mãe está conversando ou o pai está conversando com um amigo, ou a mãe está conversando com uma amiga e se intromete no meio, né? Fica falando coisa que não tem nada a ver ou querendo atenção. Então, tem que ter respeito pelos mais velhos. Quando uma pessoa mais velha falar, tem que se calar, porque ele é mais experiente, e você mesmo concordando, você tem que se calar, certo? Porque você tem que demonstrar respeito para eles, certo? Aí, essa é a questão do valor do exemplo. E outra, tem gente que gosta de fazer exemplo com pessoas que não têm nada a ver. Então, uma pessoa que pratica a mesma coisa errada. Então, o exemplo, a gente tem que comparar com coisa que é boa, com aquilo que faz do mesmo jeito. E não, por exemplo, ah, fulano é assim, assim, assim. Tu é assim e tal. E você que segue fulano, fulano, fulano é assim. E é a mesma coisa, né? Então, é um argumento muito falho da pessoa que não quer respeitar a questão da imitação, certo? A tradição, o valor da ação e o valor do exemplo, ok? Aí, nós vamos para a próxima página. É aí que vai mostrar que a escola é pública, universal e gratuita. Ela é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988. O pai que não leva a criança e o adolescente para a escola, ele vai ser preso. É o artigo 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além da perda da guarda. Se o Ministério Público pegar e quiser, ele passa a guarda do pai ou da mãe, a guarda da criança ou do adolescente para outra família, certo? Por quê? Por exemplo, se uma mãe ou um pai dizer assim, você não vai estudar hoje, você, aliás, você não vai mais para a escola, você vai ser dona de casa, você não tem que estudar, você não tem que... Então, essa ideia ultrapassada, o Ministério Público diz que você, o Estado, ele é obrigado a dar educação. E os pais, eles são obrigados, são os responsáveis de matricular e manter os filhos na escola. E se a pessoa recebe Bolsa Família, pior ainda, né? A pessoa pega e não pode ter a falta, não pode ter as vacinas atrasadas, certo? Então, tem essa questão. Aí, continuando o texto, diz assim, é uma conquista da sociedade... Ô, professor, nós temos pais que gostam de ensinar, as crianças bem-fazes. Mas o homeschool não está institucionalizado no Brasil, certo? Nos Estados Unidos, o homeschool, ele funciona. O pai... Deixa eu só explicar aqui, Sofia. O pai, ele vai ensinar as crianças em casa, porque ele não quer contato com outras crianças e tudo mais, quer botar os filhos, deixar os filhos só em casa, quer que tenha contato com outras crianças. Aí, ele começa a ensinar em casa. E o que é que acontece? Ela, todo ano, tem que... A criança ou o adolescente tem que ir para fazer um teste para ver se está aprovado para o ano seguinte. Mas aqui não está institucionalizado isso. Isso aí é coisa dos americanos, viu? Ok. Pronto. Aí, por exemplo, as meninas e as mulheres não... E as crianças, especialmente mais pobres, as mulheres em geral, as crianças também, e as pessoas mais pobres não têm acesso à educação, à escola. Isso aconteceu até 1950. Depois de 1950 para cá, aí que houve uma expansão com o Getúlio Vargas, da quantidade de escola que o Brasil tem. Mas, por isso, a consequência disso é que tem ainda muita gente analfabeta, certo? Pessoas que fazem a EJA para aprender a ler, a escrever. De vez em quando, você vai ver um exemplo na televisão, certo? De uma pessoa que aprendeu a ler, aprendeu a escrever tarde, aprendeu a ler tarde, ela se formou tarde. Você vai sempre ver um ou outro velhinho, o idoso, se formando quando está bem velhinho, viu? Por quê? Porque as pessoas não tinham acesso à educação. Os mais ricos, os burgueses, eles levavam os filhos para estudar na Europa, nas universidades da França, da Inglaterra, da Itália. Então, eram especialmente da França, né? Aí, enquanto isso, o povo aqui, ele era analfabeto, ele não sabia nem ler nem escrever. E quem botava mais, assim, o povo para estudar eram os padres. Os padres que pegavam as pessoas e botavam para estudar, certo? E aí, muita luta teve para que a pessoa pudesse ter a educação pública universal e gratuito. É bem lembrar que a gente também tem a escola privada, né? Que o Estado permite, mas ela oferece a matrícula, aí tem que ter a mensalidade, tem que ter a farda, tem que ter os cadernos, os livros, o lanche, né? Enquanto na escola pública tem a farda de graça, tem os livros de graça, tem o material de graça, tem a merenda de graça, né? Então, é isso aí. Agora, lembrar, as mulheres, naquela época, antes de 1950, elas eram... Elas eram ou ensinadas em casa, ou num professor ou professora particular, certo? Isso é para as pessoas ricas, para as pessoas ricas, para as pessoas pobres não tinha jeito. Então, para a gente mudar de situação, a gente tem que estudar, certo? Estudar e conseguir passar no ensino fundamental, para o médio, passar do médio para a universidade e terminar a universidade e ter uma profissão. Então, essa conquista foi de muitas lutas, certo? Por quê? Porque só vai ter igualdade social e só vai ter justiça social quando todo mundo tiver a educação, certo? A educação é o berço de tudo. É por isso que muito governo que tenta tirar dinheiro da educação ou o povo que... Prefeito, o governador que rouba, a primeira coisa que ele vai roubar é da educação e da saúde, certo? Por quê? Porque é os maiores valores que tem para a pessoa pegar e investir, sabe? Os maiores investimentos do Estado é na educação e na saúde. E você vai ver sempre o povo roubando aí dinheiro da saúde e da educação. E gente que... E governo que está tentando tirar dinheiro da educação para botar em outras coisas. Aí esse tipo de governo não presta, porque ele não está querendo nem justiça social e nem igualdade social. Aí, olha... Mas, ao mesmo tempo que o Estado... Mesmo que a educação é um direito, a educação também é obrigatória. Ou seja, o Estado tem a obrigação de oferecer à escola e os pais ou responsáveis têm o dever de matricular e manter os seus filhos menores na escola, até 17 anos. De 6 a 17. Sobre pena de serem punidos, até mesmo com a perda da guarda, textos que... É o artigo 22 e 24 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é para proteger crianças e adolescentes vulneráveis, seja ele pobre ou não. Por exemplo, o menino é bom, é obediente, mas o pai é ruim. Aí começa a espancar o menino. Esse tipo de acontecimento, o Estatuto da Criança vai proteger essa criança ou esse adolescente. Aí o menino está no meio da bandidagem, está não sei o quê, praticou crime. Aí lá no Estatuto da Criança, para ele não ser alvo de... Para ele não ser alvo de justiça com as próprias mãos, ele vai pegar, ser julgado de acordo com a lei. Porque se a pessoa não gosta da forma como se julga, ela tem que mudar a lei. E vocês, futuramente, quando serão homens e mulheres da sociedade, se forem juízes ou políticos, tem que mudar a lei, certo? Aí não fazer justiça com as próprias mãos. Como a gente vê aí todo dia, os jornais, Samuca, não sei quem, Datena, todos dizendo esse negócio de ECA, ECA não presta, e não sei o quê, presta. Ele protege todas as crianças e adolescentes. Independente dela estar no meio vulnerável de bandidagem ou se ela está no meio confortável, como é o caso de cada um da gente. Parece contraditória essa ideia de algo ser direito, mas ao mesmo tempo um dever. No entanto, as contradições que cercam a escola não param por aí. Tem muitas outras. A escola é uma instituição regida por normas, por grupos externos a ela. Então, quem rege a escola? É o Ministério Público, é o Poder Público, certo? É o Governo Federal, é o Governo do Estado, é a Prefeitura, é a dona da escola, o Conselho da escola, certo? Então, no caso da escola pública, é o Poder Público que exerce essa função, da escola particular, ela também presta contas ao Poder Público, assim como as entidades que as mantêm. Por exemplo, as escolas confeccionais possuem normas que são ditadas pelas organizações religiosas, aquelas sempre. Tem escola católica, tem escola evangélica, e elas devem seguir o padrão, aquelas regras lá dos católicos, dos evangélicos, certo? São as escolas confeccionais. Mas, além das normas ditadas exteriormente, as escolas possuem uma dinâmica interna, como foi falado acima, que eles permitem criar seu próprio sistema de normas e valores, a sua própria cara. Ou seja, o INSC tem um regimento, o regimento é dizer não picha a escola, não use corretivo, não use estilete, certo? Isso aí, os pesquisadores de educação chamam isso de cultura escolar, certo? E a cultura escolar, ela pode se constituir a nosso favor. Aí, olha, aí tem a próxima. As escolas são ambientes tensos e permeados de conflitos, porque as pessoas são diversas. Por exemplo, na escola pública, tem gente de todas as classes sociais. Na escola privada, tem mais ou menos, mas ainda tem uns que são de classe melhor e classe mais elevada e outra classe menos elevada. E aí, nós temos o... Tem sempre conflito, né? Eu não sei se vocês já presenciaram, mas tem gente que briga por besteira, tem menino que mete o pau no outro por besteira, certo? A briga de menino. Já presenciaram, né? Todo mundo aqui já presenciou, né? Meu amigo aqui do prédio, ele já brincau só por causa de menino com o arco de coitacanê, ele deu um soco no exame. Pois é, aí esse tipo de violência, esses conflitos, ele não deve ser considerado um problema, uma vez que a população é absolutamente heterogênea, possui origens sociais distintas, assim como diferentes idades, bagagens culturais, visões e projetos de vida. Então, tem menino que não quer, só quer terminar o ensino médio, ou o ensino fundamental. Tem menino que quer trabalhar, tem menino que quer fazer as coisas da vida aí, tudo errado. Então, tem essa questão, viu? Aí o quê? A escola vai resolver esses conflitos. Tem gente que quer ser melhor do que o outro, tem gente que, por exemplo, ah, eu fui para Disney, não sei o quê, mas mentira, não é que não tem dinheiro nem para cair morto, só para a bulagem. Então, tem esses conflitos. Tem menino que gosta de mentir, tem menino que gosta de fazer as coisas erradas, tem menino que pega as balas da cantina, Então, tem coisas assim que a gente vai observando e vai vendo como a escola é um ambiente para se resolver esses conflitos. Está certo? Então, não esquecer que é tudo parte do que o governo deseja para a vida da gente, é que a gente seja tudo disciplinado e tudo assim. Mas a escola tem esse papel fundamental, que é resolver os conflitos. Está certo? Alguma dúvida até agora? Não. Pronto. Amanhã vai ter aula para o nono ano, às sete horas da manhã, oitavo, sexto e sétimo, matemática. Aí, oitavo, sexto e sétimo, oitavo, sexto e sétimo vai ser redação, viu? Aí, a gente vai... Como é que a gente para aqui? Eu acho que é aqui, né? Aí, a gente vai... A gente vai ter... Vou passar o horário de amanhã para vocês, Certo? E pronto. Amanhã tem aula, tem uma, duas, três aulas para o nono. Uma, duas, três. Três para o nono. Três para o nono. Uma... Coisa boa. Duas, três para o oitavo. Uma... Ai, não. Tem quatro oitavos, né? Uma, não. É, são três, né? Não, tem quatro, porque tem matemática. Aí, do sexto ano, tem uma, duas, três, quatro, cinco aulas, viu? Pronto. Então, até amanhã. Bom dia para vocês. Até a próxima aula. Certo? Tchau. Tá certo. Tchau. Boa tarde, boa tarde, não é bonita, não é boa tarde. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. Tchau.